O impressionismo, por sua vez, se desenvolveu na França depois dos 1800 e também é caracterizado por uma pintura espontânea, rápida, do momento, geralmente feita também ao ar livre, do lado de fora, ao invés de ir num estúdio usando muitos e muitos esboços preparativos. Não se usava tantos esboços ou, às vezes, esboços nenhum e ela também era feita, muitas vezes, como método distintivo ao ar livre e não mais dentro do estúdio e também com a luz natural, com a luz espontânea da rua, com a luz do sol ou com a luz das nuvens ou o que for e não mais com aquela luz totalmente controlada do estúdio do ateliê. As paisagens impressionistas mostram paisagens com o desenho de pintar o que era visto da forma mais realista possível. Mas artistas como o próprio Renoir, inclusive, frequentemente usavam o estilo impressionista para pintar a vida da cidade, cheias de cenas, com muitas figuras, cheias de pessoas, com muito movimento, garantindo que as paisagens não eram o único tema, o único sujeito, objeto com os quais eles conseguiram trabalhar. A mudança principal do realismo para o impressionismo que foi justamente no uso da luz, né? O uso que os impressionistas fizeram da luz, eu já falei isso aqui várias e várias vezes, é que apresentou, digamos assim, a virada de chave, o turning point do realismo para o impressionismo. Eles estavam querendo, percebendo, motivados por pintar do lado de fora ao ar livre de forma rápida e ali no momento, assim, o que eles estavam vendo ali na hora, de forma bem presente, bem ali espontânea, o que dava a eles uma chance de entender a luz e como a luz afeta a cor. As pinceladas se tornaram mais rápidas e também mais quebradas, né, digamos assim, representando a forma como a luz oferece uma qualidade muito rápida, né, muito fulgaz do que a gente vê. E a gente já ressaltou aqui, né, alguns pontos de diferença entre esses três movimentos, mas o que esses três movimentos, por outro lado, têm em comum? Porque eles também têm coisas em comum. Artísticos todos tinham o mesmo objetivo, que era tentar retratar, né, representar a vida como ela realmente era. Todos eles três começaram no século XIX e eles, não é que deram as costas, né, mas eles meio que rejeitavam a ideia de grande arte e a natureza acadêmica da arte naquela época. Quando a gente olha para o mundo que saiu desses três movimentos, você consegue ver as semelhanças até óbvias entre os três. grandes paisagens, uma expressão naturalista e fazer, se desfazer, né, de versões romantizadas da vida cotidiana que dominaram o Renascimento e todos os outros períodos artísticos desde o Renascimento até aqui, até o naturalismo. E quais são as diferenças, né, desses movimentos? Eles têm semelhanças, mas também têm diferenças entre si e essas diferenças são. O naturalismo e o realismo são os mais próximos dos três, né, entre esses três, eles dois são os mais próximos. A gente pode dizer que o naturalismo é uma forma de realismo, uma vez que o realismo é essa abordagem mais realista, né, tende a aparecer assim meio que em ciclos, né, ou em ondas, ou em picos, né, ao longo da história da arte, a gente veria talvez um movimento meio pendular, né, para uma abordagem mais realista e para uma abordagem mais fantasiosa ou onírica ou mais, né, aspiracional talvez, enfim, né, você vai ter momentos diferentes olhando, né, para coisas diferentes, com aspirações diferentes e outros momentos que puxam mais para o realismo. Então a gente pode dizer que o, mas aqui também, né, nós tivemos desde a Renascença até o naturalismo um período muito grande de arte, né, não realista, né, digamos assim. E, então a gente pode dizer que o naturalismo é um dos tipos de realismo que apareceu se a gente olhar para a história da arte como um todo, como um todo, estou falando como um todo mesmo, tá, desde, sei lá, Egito, né, a gente pensar numa coisa muito maior do que só os ismos da história da arte ocidental que a gente tende a olhar, né, tem que lembrar que a história da arte é muito maior do que a arte ocidental, né, a arte ocidental é um capítulo, é uma parte pequena de um todo muito maior. A principal diferença é que o naturalismo tipicamente se refere a coisas no seu estado natural, enquanto que o realismo pode se referir a qualquer coisa, desde que seja uma representação real daquela coisa. Portanto, as pinturas naturalistas são frequentemente rurais, despretensiosas e, às vezes, até mesmo sentimentais. Já o realismo tem a barca, né, um ramo, né, um escopo maior de temas, por isso que poderia ser considerado, né, tipo um guarda-chuva debaixo do qual o naturalismo se encontra. E depois nós temos, então, o impressionismo, né, que, como eu disse, dos três é o menos próximo, que pegou o uso de luz e cor em uma direção completamente diferente. O impressionismo também tem a característica de ser muito colorido, né, ele raramente usa marrons e pretos, não é que não usa, mas usa menos, porque eles estavam muito interessados em cor para se ater a marrons e pretos. O realismo já usava muito mais. Então, essa também é a forma como os impressionistas pegam a luz e a cor e saíram correndo com ela, já marca uma diferença em relação aos outros dois movimentos. E as pinceladas também mais curtas, mais rápidas, também dão aos jovens impressionistas esse sentimento diferente, né. Além do mais, tem a forma como os impressionistas trabalhavam quase que em tempo real, né, e não nos estúdios baseados em esboços anteriores. Essa é mais uma forma pela qual os impressionistas se distinguem um pouco dos outros movimentos. Porém, o naturalismo e o realismo trabalharam juntos para abrir caminho para o impressionismo. Os três movimentos trabalharam juntos para criar a maior parte da arte que foi gerada no século XIX. Os três movimentos deram suas costas completamente para o que era esperado da pintura clássica. Esses três movimentos e os artistas que os compunham representaram o que eles viam no mundo ao seu redor e não o que eles gostariam que fosse visto ou o que eles imaginavam. Sentimentos românticos e fantasias imaginárias ou projeções aspiracionais não eram mais a única inspiração para grandes trabalhos de arte. Graças ao naturalismo, ao realismo e ao impressionismo, a realidade é que se tornou, sim, o tema central do mundo da arte. Espero que vocês tenham gostado dessa resumidíssima versão do que são esses três movimentos e da ruptura que cada um deles causou. Eu já falei bastante sobre o impressionismo aqui, acho que vou falar mais sobre o realismo e sobre o naturalismo. Se vocês têm interesse nesses movimentos ou em algum artista desses movimentos especificamente, deixem aqui nos comentários, se existem outros movimentos que vocês gostariam que eu comentasse com mais detalhes, com mais atenção, também deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!